E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo pra falar com vocês 5 anos do canal Cara, é muito tempo, né? Tamo aí, ó Lutando, batalhando Pra fazer de tudo pra manter o canal em dia E funcionando Apesar que tem um tempinho que eu não tenho postado Mas estava em um ano de sabatina Eu estava estudando Eu estava procurando novidades Fiz um curso pra videoclipe Fiz um curso pra iluminação de cinema Então são as novidades que estão por vir aí Estão coisas diferentes Que vai fazer a diferença na sua fotografia E tem mais uma novidade pra vocês É, você agora pode ser um associado do meu canal Isso mesmo, um associado Tem um botão aí embaixo pra você se associar ao canal Você pode ser um associado iniciante Um fã que curte muito E ter lives exclusivas Isso mesmo Você pode ter um atendimento VIP Separadinho da sua dúvida Entra lá, veja como é que funciona Adquira o seu selo Eu vou estar aqui pra tirar todas as suas dúvidas Criar vídeos exclusivos pra vocês E as dúvidas que vocês tiverem sendo associado Vou responder elas uma a uma E se dependendo do seu grau de associação Você vai ter um atendimento VIP Isso mesmo Você vai ter um direct comigo Nós vamos tirar as suas dúvidas E ao final de tempos em tempos Eu vou fazer um sorteio Um sorteio pra gente poder visitar vocês Isso, eu vou visitar você na sua cidade No seu estúdio E vou te ajudar a melhorar cada vez mais o teu estúdio Você não pode ficar fora dessa, né? Então, clica aí e assine Seja mais um assinante deste canal Participe!